Música Vai e pense pra onde estás e eu vou Os sinais já podes perceber A palavra de Deus está se cumprindo A terra está vivendo o que Deus falou Em breve iria acontecer A terra está aumentando O mundo em confusão A peste é fome, a sede e terremotos Sem avisar Já se ouve em toda a terra A humanidade a chorar O fim está chegando A trombeta a tocar Guarda o que tem Vai falar, coroa, ninguém ou mais Olha um pouco mais Se exclui um pouco mais Se mostrar um pouco mais Sonhos de vida Olha um pouco mais Se exclui um pouco mais Se mostrar um pouco mais Sonhos de vida A hora está chegando Não há tempo a perder O Espírito Santo Não há santidade Vão a igreja Se compensa no pecado Deixa o corpo purificar Ó igreja Tu és o alvo do inferno Vigia O nome do Espírito E o Espírito Santo E o Espírito Santo E o Espírito Santo Será que tens ouvido O choro da terra Igual não se dá E deixa o seu sangue Eu te curto 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 Jesus, o alvo do inferno Jesus, o alvo do inferno Jesus, o alvo do inferno Ó igreja Será que podes ver O pecado é pecado O mundo quer Te curto Abre os olhos E os seus ouvintes Ouça o alvo do inferno E os seus ouvintes Ouça o alvo do inferno Olha o povo mais Olha o povo mais Se jure o povo mais Se consagra o povo mais Santifica Olha o povo mais Jesus e um pouco mais Se gostar um pouco mais Só eu te frio A hora está chegando, não há tempo a perder O Espírito Santo, o Dama, a Santidade Ó igreja, se começa a duvidar Nos deixa o povo nos ligar Ó igreja, tu és o alto do inferno Vigia, por onde Deus tem ido E os seus olhos verão Será e tem ouvido O choro da terra Que vão não se trazem Nos deixa o Senhor te usar Nada o que tem Por onde Deus tem ido E os seus olhos verão Será e tem ouvido O choro da terra Que vão não se trazem O choro da terra Que vão não se trazem Bendito Services Bendito anderen Bendito Bendito Sod ocean E no Tchau, tchau, tchau